Ai, mas eu quero ser aquela mulher que vão os três ex-maridos pro outro casamento já. Que tudo, né? Aí sim seria perfeito. Uma relação maneira. Aí chama os ex-ficantes com as talaricas, chama todo mundo. Faz um grande evento de quem me conheceu. De férias com ex. De férias. Não iria de férias com ex ou não? Não iria. Não, mas não iria por questões de carreira mesmo, eu acho que... Se eu fosse produtora de elenco de férias com ex, que eu já ajudei, já participei, eu mesma escolheria, tipo, jovens solteirões, sei lá, que estão na vida pensando que caminho seguiram, são autônomos, mas, tipo, não sei, eu entro num filme, eu trabalho 60 dias, eu entro numa série e trabalho um ano. Então é difícil, assim. O único reality show que eu iria ainda é o Big Brother. Porque eu acho que ela é uma oportunidade de você ter umas prosas guiadas dessas. Por vários dias. Então eu acho que é legal. Pô, mas a Jade, o que tá acontecendo com ela? É, tá ridículo. Você tem medo de acontecer algo assim com você? Olha, agora eu tenho, porque, sinceramente, ela não tá fazendo nada de errado. Ela só encanou numa pessoa. Apesar de não ser a estratégia mais legal, eu acho que em algum momento ela pode reavaliar e recalibrar isso. Pensa, bom, já deu, né? Já fui três vezes no rolô, agora eu vou parar. Mas não é motivo de estar sendo cancelada e linchada assim, não, gente, sinceramente. Sendo que no começo ela era queridinha, né? Não, o Brasil é um país estranho, né? O Brasil coloca Bolsonaro no poder. Isso aqui é o quê desse país? Tem o que a gente fazer. A pessoa é esquisita, tá amando a menina. Aí dá dois dias, tá odiando, ameaçando de morte. Aí dá mais duas semanas, tá idolatrando. Eu não entendo isso. Tipo, eu sou amiga dela e é óbvio que eu vou defender até o final. Mas mesmo se eu não fosse... Por exemplo, ela não é o caso de ser amiga. Mas ela tem uma opinião contundente. Tipo, às vezes a gente olha e pensa... Podia ir por outro caminho, podia, argumento válido. Mas não o linchamento. Não, concordo. Podia, mas eu não sou amiga dela e eu acho que é ridículo o que estão fazendo com ela. Eu continuo gostando dela, mesmo achando que ela... Eu não vejo nada de errado no jogo dela. Ela só encanou no Arthur e ela não tem como saber que o Arthur tá favorito aqui. E outra coisa, ela não tá falando dele como se ele fosse, sei lá. Ah, eu não sei, as pessoas estão viajando demais assim. Tá bem tranquilo. Na verdade, a única coisa é que ela sempre vota nele. Ela encanou, não é que ela malha, xinga. Não, ela encanou. Ela vai votar, ela vota nele. Vai indicar, indicar. A mulher do Arthur que tá... A Mayra que tá meio doida lá, né? Que tá falando uns negócios que... Que é bem mais propício ao cancelamento do que ela que tá lá dentro e não tá tendo... É. As pessoas, elas mostram pra gente a maneira de lidar com as coisas que elas têm, né? Tipo, a maneira que ela escolheu lidar é essa, ofendendo. Só acho complexo, né? Porque é uma outra mulher. Eu mesma, assim, como eu tô muitos anos no meio, eu já fui magoada por amigas e tal. Então, eu me peguei vários momentos ofendendo mulheres. Pra mim, pra uma amiga. Tipo, não é uma coisa absurda de chegar e fazer um vídeo e tal. Mas ofendendo. Ah, porque fulana fez tal coisa comigo. Ah, eu odeio, tô aqui, eu não gosto, tô aqui. E hoje eu vejo esse lugar e é até bom. Porque você vê, você identifica o que você fez. Ninguém é santa. Quantas coisas... Nós já fomos machistas diversas vezes e pensamos. Então, é legal você não ter vergonha de você vir pra um lugar, reanalisar tudo e pensar... É, realmente, já fiz com a outra e não é legal. Então, hoje, eu já tenho isso pra mim. Eu evito fazer linchamento com qualquer um. Mas a situação da Jade, ela realmente me faz questionar muito. Porque, enquanto artista, você pensa, não vai entrar no Big Brother porque passa a entrar e falar uma coisa errada e ser prejudicada. Hoje em dia, não. Você pode entrar, encanar numa pessoa e ser cancelada. É... É bizarro, sim. É assim. E ela tava cada vez mais crescendo com os seguidores, né? Ela chegou nos 18 milhões e aí, tipo, foi diminuindo de novo. Mas já, já sobe. É, tomara. Eu gosto, ela simpatiza com ela. Também. Eu gosto, ela simpatiza com ela.